O pagamento de 2 mil reais já está acontecendo hoje e você que está assistindo essa live de hoje também vai ganhar dinheiro. Então se você está ou na verdade estava em uma situação difícil, porque você vai receber dinheiro ao vivo aqui nesse vídeo no nosso canal da nossa família da João Financeira TV, porque aqui vai ser a live premiada. Eu vou explicar sobre os 2 mil reais, quem é que já está recebendo também, o que é que está acontecendo agora e vai ter pessoas contempladas agora ao vivo no nosso canal na live premiada. Aqui nessa família da João Financeira TV, além de você receber as notícias com credibilidade e com confiança, aqui você recebe dinheiro, você recebe benefícios da família da João Financeira TV e nesse vídeo vai ter ganhadores ou ganhadoras desse prêmio. Você está querendo ganhar dinheiro aí também? Já vai comentando agora, já registra o seu comentário. A última pessoa que ganhou aqui na live premiada, que eu já vou falar daqui a pouco e pode ser você mesmo, ela falou assim, eu vou ganhar. Então vamos ver quantas pessoas vão falar aqui. Você pode falar a sua cidade, a sua região, porque o seu nome vai aparecer aqui na tela agora. Eu vou fazer o sorteio nesse momento agora de algumas pessoas que vão ganhar essa premiação da live premiada. Eu já vou explicar desse valor, desses R$2.000,00, que eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz na live de hoje, porque pode ser o seu telefone que vai tocar. Eu vou fazer esse sorteio ao vivo, eu estou olhando os comentários agora. O nosso telão já está chegando aqui, gente. É claro que a regra principal para você ganhar os prêmios aqui da nossa família, da família da João Financeira TV é estar inscrito ou inscrito. Então já olha aí no seu telefone celular, no computador, no tablet, se você já se inscreveu, gente. Aqui você ganha dinheiro de verdade e ainda por cima ao vivo, gente. Aperta o botãozinho vermelho do inscrever-se, ativa o sino de notificações, porque eu vou trazer dinheiro para você. Eu vou falar sobre finanças, eu vou trazer educação financeira para você, eu vou trazer as notícias e nós vamos lutar juntos para um país, para um país melhor, para um Brasil melhor, para você que é aposentado, pensionista, beneficiário do programa Auxílio Brasil, o BPC Loas também tem vez aqui nesse canal. E eu estou vendo aqui, gente, que tem muita gente que está precisando do dinheiro que vai ganhar. O pessoal lá de Salvador também, o Renato que está aqui falou que quer ganhar também, a Dona Alzira, a Joana Dark, minha amiga, que apareceu de novo no nosso canal, já quer ganhar também, o seu nome está aparecendo aqui na tela. Eu vou fazer agora o sorteio, acho que a produção vai pegar aqui também para fazer o sorteio da live premiada já nesse momento. Eu vou falar também já dos R$2.000 e a regra principal é a seguinte, já tem que estar inscrito no canal, tem que ter comentado aqui eu vou ganhar ou eu quero ganhar e ainda apertar o botão do like. Tudo isso é de graça para você, gente. É só você fazer isso aí, você já está participando também e nós temos um link da live premiada se você ainda não fez o cadastro. Depois a produção vai fixar aqui para você, para você participar em mais sorteios, porque é muito dinheiro. Eu não posso guardar as melhores sementes para mim. O YouTube ajuda, me remunera também quando você assiste os meus vídeos. Eu tenho que retribuir isso para você, para as pessoas que assistem o nosso canal aqui da nossa família. Eu não quero guardar as minhas melhores sementes para mim. Porque quando a pessoa tem uma semente e guarda para si mesma, ela apodrece. E eu quero contribuir com você, com a sua família, para que as pessoas prosperem. Já vou explicar também na sequência aqui já sobre os R$2.000. Primeiro eu vou fazer o sorteio já, vou explicar depois os R$2.000. Então já está valendo o sorteio agora, pode ser o seu telefone que vai tocar nesse momento agora. Já registra aí, a produção vai tocar o sorteio agora nesse momento e depois já vou falar dos R$2.000. Vamos lá, hein? Sorteio agora, gente. Vamos ver quem é que vai ganhar. O número 8707, que foi pegado aqui pelo nosso amigo Maicon, da produção, ele que faz as transmissões aqui do nosso canal. E vamos ver quem é que vai ganhar. Ele vai me mandar no meu celular aqui, ele vai copiar, vai mandar para o meu telefone celular. E eu vou ligar agora, gente. O negócio aqui é ao vivo, tá? Eu estou vendo aqui que o pessoal de Rio Verde e Goiás está querendo ganhar. A Maria Sandra Albuquerque, a Yara Rosa, a Cristiane, a Uzira também quer ganhar. Está todo mundo querendo ganhar o dinheiro, só que tem pouco like nessa live aí. Eu estou achando que tem pouca gente querendo ganhar. O pessoal do Facebook está participando do sorteio também, gente. Aperta o like que eu vou fazer a ligação e é agora mesmo, gente, tá? É agora mesmo que eu vou ganhar. Você pode chamar a sua família também para participar. E eu vou fazer a primeira ligação agora, porque às vezes a pessoa não atende. E se não atender, a tristeza de um pode ser a sua felicidade. Vamos lá, vamos ver quem é que vai ganhar na primeira ligação de hoje, da live premiada da João Financeira. Eu já estou fazendo a ligação agora. Vai chamar o telefone. Se a pessoa não atender, vai acabar perdendo essa premiação. E esse número não estava correto, né? A pessoa deve ter digitado errado lá no momento do cadastro. E pode ser que vai perder esse prêmio, mas pode ser a sua felicidade. Como eu falei, então eu vou fazer outra ligação. Enquanto isso, eu estou lendo os comentários aqui. A dona Geraldina falou que quer muito ganhar. O Wagner Zell também está querendo ganhar dinheiro. O Enzo está aqui também, falou que quer ganhar. A dona Neuza. E já está chegando outro número aqui, hein? Vamos ver o que a produção colocou aqui. E a Miriam também falou que quer ganhar. O Alexandre. 8.821. Número 8.821. Gente, será que é você que está aí do outro lado, gente? Vamos ver se é você. Eu vou ligar agora. A produção vai me passar o número. E o Ivan Portela falou que vai ganhar. Isso aí, a última pessoa que comentou assim, eu vou ganhar, ganhou dinheiro mesmo. Então, pode ser que seja você que está comentando aí. Olha só. Segunda ligação, hein? Vamos ver, hein? Se vai ser o telefone seu que vai tocar. E se não tocar o seu agora, não se preocupe. Continua na live que eu vou falar desses R$2.000. E você vai ter a oportunidade de ganhar dinheiro aqui agora, gente. Aqui o negócio é ao vivo. Que aqui a cobra fuma mesmo na live premiada da João Financeira. Vamos ver aqui quem é que vai ganhar. Primeiro o ganhador ou o ganhador é que está aqui já. Ó, o pessoal de São Luiz Gonzaga do Rio Grande do Sul está aqui. A dona Irene está aqui também. Já está chamando o primeiro ganhador ou a primeira ganhadora ao vivo aqui do canal. Vamos ver o que está chamando aqui. Será que é o seu que vai chamar? Ou está chamando? Tem que atender o telefone. Chama todo mundo aí da sua família porque pode ser você que vai ganhar agora. Já estou muito feliz aqui em trazer esses prêmios para vocês. Ó, tem muita gente querendo ganhar aqui. Até o Minecraft está aqui querendo ganhar também. A Graciela Mouras que está aqui também. A Elza Maria falou que vai ganhar e está precisando do dinheiro. Sua chamada está sendo ganhada para a caixa postal. Ó, mais uma pessoa acabou perdendo. Será que as pessoas não estão querendo mais? Eu acho que as pessoas não estão querendo ganhar esse dinheiro hoje, né? Enquanto a produção faz o sorteio aqui de novo, até vou tentar mais uma vez a seguração porque esse telefone chamou. Eles já podem me passar o número direto do próximo aqui do ganhador ou ganhadora. E nós vamos fazer esse sorteio aí. E todo o pessoal aí que está se inscrevendo agora, inclusive a Beatriz Helga, que está querendo ganhar o dinheiro também. Se se inscrever, já vai automaticamente participar e poder ganhar dinheiro aqui do nosso canal. Combinado, gente? Ó, a Elaine também falou que quer ganhar. A Beatriz que colocou aqui já. A Eva que curtiu a nossa live está participando. Já está chamando de novo aqui, hein? Inclusive a Mara Lúcia aqui, nossa amiga, membro do canal, falou que quer ganhar também o dinheiro aqui do nosso canal. Vamos lá, hein, gente? Essa ligação está chamando de novo mais uma pessoa. Ah, estou achando que o pessoal não quer ganhar dinheiro hoje. Ó, vamos lá, gente. Se não atender, perdeu. A produção vai me mandar o outro número. Já. O número 11.910, que é o contemplado ou a contemplada aqui que ganhou agora. E vamos participar, gente. Eu acho que a Clarice disse que é dela esse prêmio aí, gente. Vamos ver. A tristeza de um vai ser a felicidade dos outros aí, né? Que quem não atendeu acabou perdendo o número. E, ó, o Valdecir está tão confiante. Eu gostei dele, gente. O Valdecir Ribeiro, ele disse assim, ó. Já posso enviar minha chave do PIX? Será que é o Valdecir que está confiante lá que vai ganhar, gente? Vamos fazer de novo o sorteio aqui. Eu já estou ligando agora, tá? E se essa pessoa não atender, a gente vai fazer mais uma ligação para fazer esse sorteio. Eu vou falar daqui a pouco dos 2 mil reais também. Não é possível completar a sua ligação. É, mais uma pessoa que colocou o número errado. A produção pode me mandar o número direto aqui. do próximo sorteio, gente. Hoje está difícil, gente. Eu quero pagar aqui o PIX. Eu quero entregar dinheiro. Mas ou a pessoa não está atendendo. Ela cadastrou errado o número, né? Enquanto isso, eu estou lendo seus comentários aqui, gente. Vamos ver quem é que está comentando. Vamos botar o telão na tela aqui para... 12.370. O número 12.370. Quero mandar um abraço para a Maria José, que está brava aqui comigo, que eu não falo com ela também. O pessoal do Belém do Pará, que é a Vera Lúcia, que está aqui, mandou um abraço para nós também. E, ó, a Vilma disse que vai ganhar. Ela está confiante, gente. A Elaine Miguel também falou que quer ganhar. E o Gabriel chegou agora aqui na live. O Gabriel disse que quer ganhar também. Então, eu vou fazer a ligação agora. A produção me passou o número aqui. E eu já vou fazer mais uma ligação. Será que vai ser você? Se não chamar o seu, não se preocupe, que vai ter mais oportunidades aqui no canal. A gente vai fixar também o link da live premiada, que ainda não fez o cadastro. Vamos lá, hein? Vamos ver quem é que está atendendo agora. Mandar um abraço para a Marcela, que está ali, que diz que está precisando também. Vamos ver se esse aqui vai chamar. E está difícil, hein? Está chamando agora, hein? Agora chamou. Vamos ver quem é que vai atender, o que a pessoa vai falar, se ela vai ficar feliz. Vamos ver, está chamando, hein? Será que a pessoa vai perder também esse dinheiro? Hoje está difícil, produção. Hoje eu acho que o pessoal não está querendo esse dinheiro. Gente, eu acho que você tem que apertar o botão do like para dar sorte, para tocar o seu telefone, que é a quarta ligação que eu estou fazendo aqui. Ao vivo, as ligações, e o pessoal não está atendendo o telefone para ganhar dinheiro, porque o pessoal não está precisando. Mais um número. Vamos tentar mais um número. Se não der mais nesse número aqui, está feia a coisa, gente. Está feia a coisa nas ligações aqui. Acho que o pessoal está com pouca sorte aí mesmo. Acho que está faltando a fé. Acho que você tem que começar a pensar positivo aí, gente. Porque daí vai ser o seu que vai tocar. Vou tentar a última vez agora, a última ligação, senão eu vou ter que passar aí para as explicações aqui de R$2.000. R$12.574. Número R$12.574. Vamos ver quem foi o Felizardo ou a Felizarda para ganhar esse Pix, que hoje está difícil. mas eu vi que tem muita gente que está confiante aí. Até o Gilmar disse assim, se eles não estão querendo, podem mandar para mim. Acho que eu vou ter que mandar para o Gilmar lá, porque ninguém está atendendo aqui, gente. Você está precisando aí, gente? O que é que está precisando mesmo aí? Coloca no comentário. Eu vou fazer a ligação agora, nesse momento, que eu acho que é o seu que vai tocar agora. A Adriana disse que está aqui também. A Adriana Moreira e a Pastora Silva também falou que vai ganhar. Vamos ver quem é que está chamando agora aqui. Mais um número. E tem que dar certo, gente. Hoje eu estou tentando pagar aqui a premiação para vocês, mas está complicado de receber a ligação. Vamos ver, hein? Um abraço para a Marcela Salles, que está ali torcendo para ser ela também. Inclusive, agora chamou, hein? Agora chamou. Olha, o Renato falou que vai mandar o pix dele, o Renato Dantas ali. Olha. Alô? Alô? Oi, quem está falando? Com quem você quer falar? Aqui quem está falando é o João da João Financeira. Tudo bem? Tudo quem é? Oi, é o João da João Financeira. Nós estamos ao vivo aqui no nosso canal. E com quem eu estou falando? Marli. Marli, você fez um cadastro na live premiada da João Financeira? Sim. Ah, então eu estou trazendo uma notícia muito boa para você aí, que você acaba de ganhar um pix na live premiada da João Financeira no valor de R$200, Marli. Você está feliz aí, Marli? Qual é que é a sua cidade? Qual é que é a sua região? São Paulo. São Paulo. E foi você mesmo, Marli, que fez o cadastro? Sim. Você assiste os nossos vídeos aqui no nosso canal, na João Financeira? Sim. E o que é que você vai fazer com esse dinheiro aí, dona Marli? Vou encontrar um remédio para mim que está faltando. Ó, olha que bom. Então, veio em boa hora aí essa live premiada para você. Eu fico muito feliz, Marli. Agradeço a sua participação nas nossas lives. E manda um recado também, porque o pessoal está aqui ao vivo, está comentando que quer ganhar também. Vai ter mais sorteios aqui ainda ao vivo. As pessoas têm que acreditar, têm que ter fé, dona Marli. Tem que ter fé, sim. Lógico. Então, está ótimo. Eu fiquei muito feliz que foi você que ganhou. dar um abraço para as pessoas da sua casa aí. A nossa produção vai entrar em contato com você. Já vai fazer o Pix agora mesmo, na sua conta lá. Eles vão pedir os seus dados. E aí você pode fornecer, que a gente vai fazer o pagamento. E parabéns por ter participado. Obrigada, João. Obrigada. Obrigada mesmo. Então, tá. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada. Eles vão ligar hoje ainda? Vão ligar hoje ainda. E o dinheiro cai hoje ainda na sua conta. Parabéns. Por favor, muito obrigada, viu? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, a dona Marli de São Paulo já foi mais uma ganhadora do Pix na Live Premiado. Eu vou explicar agora sobre os dois mil reais. Vai ter mais sorteio aqui no nosso canal. Não fica triste. Então, veja também se você já fez o cadastro para poder receber. A primeira coisa, gente, é se inscrever no canal. Apertar o botão do inscrever. Seria o vermelhinho. Olha se você está inscrito ou inscrita. Inclusive, vai aparecer na tela aqui as pessoas que estão se inscrevendo agora. Apertar o botão do like, já que não custa nada para você. E fazer o cadastro, é claro, no link que está fixado aqui. Eu quero explicar para vocês aqui dos dois mil reais também. E também não deixe de ser uma grande injustiça com os aposentados. E como que funciona isso? O que é que está acontecendo agora, gente? A gente tem aqui esse auxílio dos taxistas aqui. São mais de 32 mil motoristas que vão receber. O que eu acho muito justo. Vai pagar dois mil reais. Que era mil reais. Acumulou dois meses. Então, o Caixa Tem já vai pagar hoje esses dois mil reais para os taxistas. E vem auxílio dos caminhoneiros também. Já teve auxílio dos artistas. E o que é que está chegando para os aposentados? Será que vem alguma coisa nova para os aposentados ainda? Deve vir, não é mesmo? Mas enquanto o governo não faz, enquanto o deputado não faz, enquanto as leis demoram, Eu vou aqui trazendo premiações em dinheiros para você, da nossa família da João Financeiro Ter, porque esse é o meu papel aqui. É distribuir as minhas melhores sementes para a sua família, porque a gente precisa. Eu sei disso. Trabalhar a nossa educação financeira. Você precisa de dinheiro. As pessoas da sua casa precisam. Eu quero contribuir da melhor forma possível aqui, porque você faz parte da minha família também. Eu estou aqui todos os dias trazendo informações e lutando verdadeiramente por mim, por você e pela sua família, que eu tenho certeza que a gente vai ter um futuro muito próximo. Vai ter uma sequência de vídeos aqui. Quando tem cadastro, quando tem já que você vê live premiada, você vai poder ganhar mais premiações, mais sorteios ao vivo aqui no nosso canal. Eu quero ver você participando. Eu quero que você esteja junto nessa família. Porque nós temos passado um período muito difícil. Porém, a fé é acreditar naquilo que ainda não se pode ver. Muitas pessoas já duvidaram de vários benefícios. Nós conseguimos lutar e conseguimos vencer. E só existem grandes vitórias com grandes batalhas. Eu quero contar com a sua ajuda também nas batalhas aqui do nosso canal, da nossa família. Eu estou muito feliz que você veio aqui. Eu quero que Deus entre verdadeiramente na sua casa. Ele não vai nem pedir para entrar. É só você deixar ele entrar. Você deixa ele entrar na sua casa digitamente. Se você quer que ele abençoe você e a sua família, eu vou estar aqui mandando as minhas bênçãos para você. Eu quero que você esteja sempre feliz e de bem com a vida. Porque você tem a capacidade de sorrir mesmo estando triste. E muitas pessoas com dificuldades, muitas pessoas com situações ainda mais difíceis que a sua. Mas juntos, juntos de coração, nós vamos vencer. E se você também está junto de coração, escreve aí no comentário, juntos de coração. Quero ver quantas pessoas estão aqui juntas de coração. E eu vou estar aqui ajudando vocês dentro do que eu posso. Porque muitas vezes, quem sabe, o pouco para mim pode ser muito para você. E eu vou estar aqui ajudando todos. Vocês sempre podem contar comigo. Um abraço no seu coração. E eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui. Podem clicar aqui nos próximos vídeos da João Financeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.